É um jogo que chegamos em casa, finalmente a gente se jogou em casa para o campeonato. É um jogo que, sabendo de antemão que é um adversário com qualidade, tem um plantel bastante bom. É um jogo em que nós queremos, perante o nosso público, ganhar. Vamos jogar para ganhar e essa é a nossa expectativa. Tornarmos suficientemente competentes para o lado vencido. É quase possível fugir à questão da Académica de Jogos contra o Nacional de Rui Borges, treinador que esteve em Coimbra há um ano e meio, que montou esta equipa, ou participou na construção desta equipa. De que forma é que isto entra em campo? Ou seja, o facto de, do outro lado, estar um treinador que conhece muito bem os jogadores para defrontar, todos eles, de que forma é que isto entra, se de alguma forma preparou o encontro, sabendo desta questão, sempre no seu pensamento? Eu acho, primeiro, os jogos nunca são entre um treinador e outro, entre uma equipa e outra. Naturalmente que ele tem uma formação privilegiada, porque foi o que formou este plantel. e ele, naturalmente, também conhece individualmente os jogadores. De qualquer forma, estamos num momento diferente. Ele tem mais com que se preocupar do que com o nosso plantel ou os nossos jogadores. E, obviamente, nós preparamos este jogo para defrontar o Nacional e não o treinador de Rui Borges. É que, ou seja, nós somos importantes, somos uma peça importante nesta dinâmica, mas quem continua a jogar são os jogadores, e são os jogadores que vão fazer a diferença sempre, dentro do campo. Que diferenças é que se pode esperar desta Académica perante a equipa? Relativamente da equipa, porque o fone todo fica bem. Pergunto-me, novamente, se está a pensar em reforço do fone tático, apesar daquela questão da dinâmica. A tática é uma coisa, mas as brincas são outras. Nós temos claro qual é a nossa filosofia, qual é a nossa visão, qual é a nossa ideia de jogo. Naturalmente, cada adversário tem as suas particularidades e temos que desenvolver ou desenhar um plano de jogo. Terem a intenção do tipo de adversário que vamos ter pela frente e depois trabalhá-lo durante a semana. E perante isso, acho que isso é mais do que óbvio que nós vamos querer ganhar, queremos ter uma equipa que quer ter mais bola com o adversário, que quer jogar o mais possível em campo adversário. Estas são em traços gerais aquilo que são as nossas ideias orientadoras, ou as nossas minhas orientadoras. De qualquer forma, nós sabemos que temos um adversário pela frente que tem as suas armas. Eu, mais do que me preocupar muito com o Nacional, acho que nós temos que ser suficientemente contentes para estarmos à altura deste jogo e o jogar para ganhar. O momento da equipa, já antes do João chegar, como é óbvio, é mau, a equipa ainda não ganhou e com isso a contestação aumentou. Sendo que os adeptos e o carinho que os adeptos possam ter durante o jogo, pode ser fundamental para que a equipa não se perca em campo. Ou seja, se as coisas não começarem a correr bem, se os adeptos começarem a não apoiar a equipa, isso pode pesar muito. Uma equipa que, mentalmente, não há de estar muito bem. Pode, pode, mas nós também podemos puxar pelos adeptos. O jogo, é assim, nós até agora jogámos praticamente todos os jogos fora de casa, exceto o jogo com o Famalicão. No caso falávamos do Benfica B, a verdade é que nós realmente não tivemos uma prestação sólida, tivemos alguns momentos bons, mas fomos derrotados perante o Benfica B, que também derrota todos os outros atletários. Eu acho que o foco, sobretudo, é naquilo que nós conseguimos fazer, naturalmente que com o apoio dos adeptos fica mais fácil e concordo que o momento não é bom, mas o momento não é bom em qualquer equipa que não ganha dois, três jogos seguidos. E se o tivéssemos feito, ou seja, se tivéssemos ganho dois, três jogos seguidos, íamos continuar a ter que ganhar, íamos continuar a ter esta pressão de ter que ganhar, porque faz parte daquilo que é a competição em si mesma, porque nós chegamos para ganhar e depois, pronto, lá também vestimos uma camisola que nos obriga a ter essa responsabilidade. O trabalho é que tem sido feito para, certamente muito, até ao nível da escolha do jogador, no nível da capução que recebe os treinos, naturalmente, mas tudo que traga aqui, em facto, a vários níveis para diminuir estes constantes erros defensivos que a gente tem feito. Nós tentamos, tentamos, temos duas abordagens à semana de treinos, a primeira abordagem é a correção de organização, dinâmicas, erros, alguns deles são individuais. Enquanto isso, não há muito a fugir, porque não é fácil estalar os dedos e, de repente, transformar uma pedra num jogador ou o que seja. Portanto, um jogador é um jogador e vai demorar muito tempo a evoluir. A sua evolução vai ser mais rápida se a equipa estiver bem. Não estando a equipa bem, e esta comparação da pedra é infeliz, mas o ponto de partida não é esse. O ponto de partida é entre um bom jogador, um novo jogador mediano e um excelente jogador. Se a equipa estiver bem, é muito mais fácil haver a evolução nos jogadores. Não havendo uma equipa que suporte a evolução dos jogadores, naturalmente vai demorar mais tempo a que um jogador bom seja excelente. Portanto, nós temos consciência disso. Temos vindo a trabalhar naquilo que é a correção dos nossos erros, mas também temos que trabalhar em função de um plano de jogo e para preparar uma estratégia e uma abordagem a um jogo do ponto de vista tático e estratégico. Mais uma opção? Sim, não fiz essa contabilidade, confesso e posso estar enganado, mas o Swaller deve ser dos poucos jogadores que não têm minutos ainda. Talvez haja mais alguns da formação, mas é um jogador que veio no mercado, no fecho de mercado, como uma alternativa importante para o lado esquerdo. O que é que sempre está a falhar para que o jogador não tenha minutos? Eu desconheço que haja aqui alguma lesão, alguma coisa que fundamente o facto de nem sequer ser convocado. Portanto, tem mais a ver com as características do jogador ou tem a ver com alguma falta de entrega aos estranhos? O Swaller já não havia sido opção antes. Aqui a questão é que, acho que uma parte da resposta está precisamente na pergunta. É que, tendo três laterais esquerdos, todos eles com características distintas, fica difícil meter os três ao mesmo tempo porque só jogam um. Então, isto é o ponto de partida e depois, isto acontece o mesmo do outro lado, porque também temos três laterais direitos. E depois, temos quatro pontas de lança e agora o Fábio Fortes também está a treinar ou recomeçou a treinar ao fim de dois meses e tal ou três meses. Portanto, nós temos que ir gerindo isto e temos que olhar para as indicações que os jogadores nos vão dando. Tendo características diferentes, eu não queria ir tão detalhadamente ao assunto, mas a verdade é que o Swaller dá-nos umas coisas, o Fábio dá-nos outras, o João Lucas dá-nos outras. E temos que olhar também para o contexto das coisas, porque o jogador não joga, ele vai entrar numa linha defensiva que está num determinado momento e tem determinadas características e nós temos que tentar casar as características dos jogadores e tentar apresentar um 11 que seja mais consistente, mais competente para aquilo que são as necessidades do próprio jogo. porque, na verdade, o Solé concordo que é inútil meter-se, é provavelmente o melhor deles todos, mas, neste momento, nós estamos com outras carências também. Falou do Fábio Fortes, pergunta-se em que estado é que encontrou o jogador, tanto fisicamente, se está preparado já para ir a jogo, desconheço se está ou não, e, principalmente, a nível mental. Aquilo que ele passou, não é normal o jogador ter de passar, portanto, com a possibilidade de terminar a carreira de um momento para o outro. Portanto, como é que encontrou o atleta? Porquê é que se nos pode desventar alguma conversa que tenha tido com ele? Pondo de parte o problema e o tipo de problema que houve, se a equipa estivesse bem, neste momento, ninguém falava no Fábio Fortes, porque nós tínhamos soluções e estava tudo a funcionar lindamente, portanto, o Fábio Fortes nem era sequer uma grande preocupação. Este é o primeiro ponto. Naturalmente, a equipa não está bem e nós temos que jogar um pouco as expectativas. Aquilo que... nós temos consciência que o Fábio Fortes não pode estar bem, porque esteve dois meses e tal parado, houve umas férias antes e quem para, seguramente, não está bem fisicamente. Neste momento, nós jogamos um pouco as expectativas daquilo que o Fábio nos pode dar ou nos pode ajudar e é um pouco por aí, se ele integrar a lista de convocados, é um pouco por aí, porque temos consciência que não está no seu melhor e temos consciência que, mesmo ele estando no banco, é uma opção que nós, na altura certa, vamos e concessionar, mas só no momento certo e com as circunstâncias certas, é aquilo que podemos e concessionar. Não sei se nos estão a entender. Como é que está no meu pessoal? Pergunta de quem é que, se para além da questão do Fábio Fortes, o Moseco também poderá estar a trocar. Pergunta de quem é que ele tem neste jogo? O Fábio Fortes não está em condições, aliás, ainda não começou a treinar. O Cavalheiro começou, não com a equipa, começou já a ir ao campo, mas sem equipa. Creio que são... O Suárez já está, então? Ah, o Suárez não. E o João Maio? E o João Maio, claro. E o João Maio, claro. Já agora, coloco uma pergunta da minha parte. Relativamente ao João Maio, há alguma indicação sobre como é que está a evoluir o tratamento dele e quando é que quer esperar e pronto isso, porque a informação que obtivemos, já não sei se forma oficial ou não, é que seria para o final do ano, nos meses de novembro, se calhar, que poderia regressar a competição. Sim, a informação que eu tenho é que não há que ter, criar grandes expectativas temporais, ou seja, não há que colocar pressão para que ele volte, porque na realidade é um tipo de lesão grave, implica uma paragem prolongada e, portanto, estar a dizer, porque também não me conseguiram dizer quando é que ele pode estar pronto, é uma coisa, acho que não faz sentido, mas por outro lado, também tenho a informação que está a correr bem e que ele já está numa fase adiantada para o processo normal. Está tudo?